A Polícia Civil de Confresa prendeu na última quinta-feira, dia 7 de julho, um homem de iniciais AMDMP de 29 anos. O motivo da prisão foi o comércio ilegal de cigarros em Confresa e foi configurado como crime de contrabando. O homem foi preso em flagrante e em seu comércio havia outros produtos à venda, como notebooks, tablets, perfumes, celulares, DVDs, câmeras digitais, entre outros. Os produtos foram apreendidos pela polícia. Ao todo foram quatro caixas de mercadorias, dentre elas 79 maços de cigarros. Segundo o delegado de Confresa, André Rigonato, a Polícia Civil chegou até o suspeito através de uma denúncia anônima. Em data anterior houve uma atuação da polícia numa escola com apoio do Conselho Tutelar. Foi conduzido vários adolescentes e eles estavam utilizando-se de cigarro samarino de origem estrangeira, que é o comércio proibido aqui no território nacional. Então foi iniciada a investigação e conseguimos, através do levantamento que foi realizado nessa condução, que existia um comércio aqui na cidade que estava vendendo esse produto e outros produtos eletrônicos. É um comércio de bebida aqui, mas além de bebida ele vende outros aparelhos eletrônicos de origem estrangeira e cigarro. Então, na quinta-feira foi desencadeada a Operação Brasil Central Seguro, Centro Seguro, com apoio da Polícia Militar. Foram realizadas várias abordagens aqui no nosso município, na questão preventiva, cumprido o mandato de prisão no nosso município e dentre as ações de prevenção e repressão que foram realizadas, uma delas foi uma atuação nesse comércio. As equipes de investigação constataram novamente a venda desse cigarro nesse comércio e foi apreendido também vários produtos eletrônicos que o comerciante não conseguiu apresentar nota. Diante da situação encontrada, foi dado voz de prisão por contrabando e descaminho e ele foi conduzido, foi ratificado a prisão em flagrante e ele foi conduzido para a cadeia pública de Porto Alegre. O delegado ainda orientou a população quanto aos riscos causados pelo cigarro, além da venda ilegal. Ainda segundo ele, as investigações devem continuar. As investigações continuam, tem outro inquérito com relação à venda de produto que causa dependência à criança e adolescente, eu vou concluir também esse inquérito com relação ao indiciamento desse cidadão que foi preso e agora ele aguarda o pronunciamento da justiça e as investigações continuam. É uma questão de quem adquire esse tipo de produto, ou por ser mais barato ou não nos comércios aqui na nossa região, ele não tem o controle, o cigarro por si só, ele já causa dependência e mal à saúde, esse tipo de produto, ele não tem um controle pelo Estado brasileiro com relação aos produtos químicos que são encontrados nele, não é só a questão tributária, é a questão do risco que esse produto tem. Então que os fumantes aí, vamos tomar cuidado com relação a isso, esses comerciantes que estão comercializando para obter lucro, houve uma mudança legislativa, a pena do contrabando de quem tem esse produto no comércio, é de dois a cinco anos, não cabe fiança pela autoridade policial e vai acabar tendo o desprazer de ser conduzido para a cadeia e aguardar o pronunciamento da justiça para a liberdade provisória. Outras investigações anteriores desencadearam na prisão de grande quantidade, é algo quanto mais que acontece em boa parte do comércio com relação a isso, porque é uma aferição de lucro mais alto, boa parte houve uma conscientização com relação à divulgação através da mídia, do rádio, e estão deixando de comercializar esse produto. e outros que insistirem nesse comércio, a gente vai estar atuando, juntamente com a polícia militar, e nos casos que ocorreram, de a gente tomar o conhecimento dessa situação, a gente vai atuar e encaminhar o procedimento para a justiça.